Olá, boa tarde a você que acompanha o Infoamane TV. Eu sou Marcos Mortari e está começando mais um Conexão Brasília com a análise política da semana. Hoje recebemos os jornalistas aqui, Paulo Gama, que é analista da XP Investimentos, e o José Márcio Mendonça, que é parceiro nosso do blog Na Real. É um prazer receber vocês dois. Eu vou começar fazendo uma pergunta sobre a questão da reforma política que passou. Um dos pontos que passou, Zé, foi a questão de uma espécie de um flerte com a censura, né? Que candidatos poderiam ligar para redações, para derrubar postagens sem precisar recorrer à justiça, e até comentários de internautas na rede mesmo, nas redes sociais, enfim. Você que viveu o período da ditadura militar, como jornalista até, experimentou essa questão da censura, como que você viu esse processo todo e o que que espera disso, dessa situação? Primeiro você foi generoso, né? Porque não foi flerte com a censura, não. Foi tentativa de censura. Isso que ocorre em todas as coisas. No governo militar, claro, você tinha outro tipo de censura geral com a imprensa, mas tem a proximidade, é a mesma coisa. Quer dizer, a gente percebe o seguinte, o mundo político não gosta de transparência, não gosta de coisa clara, não gosta de se expor. Ainda mais no caso da internet, que tem um extremo alcance. Isso vai ser um elemento não eleitoral desses, mas vai ser um elemento importante na eleição, não só na eleição presidencial, como na eleição das eleições legislativas. Então, foi uma manobra. Aí o autor diz, não, não queria censurar, não. A minha ideia era outra, mas a ideia é de censura. E tem que combater imediatamente, porque é o que eu volto a repetir. O mundo político não gosta de transparência. Paulo, como que foi visto isso? Você que estava em Brasília esses dias, quer dizer, como que foi essa percepção dos jornalistas, enfim, do mundo político, de certa forma? Porque parece que isso também passou sem o conhecimento de todos, né, parlamentares. Quer dizer, foi algo que passou meio no atropeiro mesmo. Mas como que foi recebido toda essa história? Essa reforma política inteira, ela foi votada meio com as articulações de última hora, né? Isso, enfim, apareceu no texto, acho que nem todo mundo de fato sabia, mas como o Zé disse, enfim, o mundo político não gosta de transparência. Se ele puder evitar, durante a eleição, que tem alguém falando mal dele ou expondo alguma coisa que ele prefira deixar escondido, ele vai adotar esse tipo de prática mesmo. A gente vê, durante as eleições, mesmo uma série de candidatos indo à justiça, pedindo para que jornais retirassem conteúdo do ar, pedindo para que as redes sociais e as empresas de mídias sociais abrissem perfis dos usuários para saber quem é que está falando. Enfim, é um pouco disso. Acho que enquanto os políticos, parte dos políticos, talvez não todos, mas muitos deles preferem de fato que essas críticas não surjam. Enfim, como o Zé disse, é algo inadmissível, né? Que você, por uma decisão, até era difícil de entender exatamente como é que isso ia funcionar, né? Como é que você sugere que um portal, que um jornal tire algum conteúdo do ar, se não for por determinação de... Enfim, era uma coisa que era mal explicada, incompreensível. O Planalto avisou que vai vetar, né? Vai vetar. Podia ter feito isso antes. Demorou, como sempre, o Planalto demora a reagir. Podia ter imediatamente... Imediatamente, quando aquilo surgiu, tinha que ter tomado a iniciativa imediata. Pois é. E o Planalto é lento em certas decisões. Enfim, mas para o bem, anunciou que decidiu vetar, enfim, vamos esperar que se veta de fato e que se mantenha a ideia original. Se a justiça quiser interferir em algum tipo de conteúdo, depois de um processo legal, com direito de defesa, com os jornais, os veículos se manifestando, que a justiça decida e não fique na mão de uma reclamação ou de um político que, de repente... Porque quando você fala de grandes portais, grandes veículos, é tudo bem, aí um jogo de forças, né? Mas se você for pensar em mídia regional, que o deputado praticamente controla, tem uma ascendência muito forte sobre o veículo, é um pouco mais complicado, aí o dono do veículo vai se sentir constrangido a tirar o conteúdo, enfim, que permaneça com uma palavra final da justiça. Isso que a legislação veda até, né? O controle de meios de comunicação por agentes políticos que isso não é desrespeitado, quer dizer, já é uma complicação a mais. O Paulo tocou numa questão importante também, que é a questão da censura judicial, né? Para além dessa tentativa de censura que foi, para além do meio judicial, quer dizer, foi a censura direta, quer dizer, eu determino que você não publique isso, existe a censura judicial que é processo atrás de processo, nas mãos dos jornalistas, principalmente dos pequenos veículos, sem falar nos assassinatos jornalistas, enfim. É, mas isso a justiça tem agido sempre contra qualquer tipo de censura, pelo menos tem sido assim, pode haver um caso ou outro no interior, em algum juiz, mas de um modo geral é isso. Agora, uma coisa que a gente precisa observar é que será que essa censura é a única surpresa da reforma política? Porque a reforma política foi discutida de afogadilho, quem sabe o que tem lá dentro da verdade. Levou um tempo para a gente perceber também do Refis, que tinha as empresas da Lava Jato também, de uma certa forma. Quer dizer, isso foi aprovado, demorou quase uma semana para se perceber que tinha esse item colocado aí, um destaque. O que contém, né, essa é a palavra política toda, será que era a única coisa que ela escondia esse tipo de censura? Esse jabuti, como se fala, né? Ou será que tem outros? Porque foi votado, tem coisa que, eu acho que nem foi votado, alguém incluiu no texto e passou. Teve o erro do autofinanciamento também, que acabou até um tiro pela culatra dos senadores, de tão difícil, de tanta emenda, tanta manobra de última hora. Quer dizer, acabaram dando tiro pela culatra na questão do autofinanciamento, que ficou a regra antiga. A regra antiga, nem mesmo quem tem dinheiro, o que é bom, vai poder se autofinanciar. É verdade. Isso foi um bom... Um tiro boi, quer dizer... Mas já estão articulando de alguma maneira para ver se conseguem quebrar isso, né? E por meio, veta-se o artigo inteiro e aí por meio de uma regulamentação da justiça eleitoral, tentam fazer com que os candidatos com mais dinheiro consigam investir, né? Mas ainda tem uma coisa só que eu queria observar, o seguinte. Claro, a justiça eleitoral ainda vai baixar normas. Mas ela não vai baixar normas, praticamente normas. Ela não deve inovar. Não sei. Tudo é possível. Então, o que a gente tem que ver, olhar, é que o jogo está dado. A eleição vai ser com isso que está aí. Isso é uma coisa importante, quer dizer, os candidatos têm que... Agora, como é passar? Seriamente que a eleição vai ser nessa situação, uma mudança ou outra, mas é essa a situação. As regras estão postas, não tem mais o que discutir, tanto para o governador, como para o presidente da república, como para os deputados estaduais e federais e senadores. Uma coisa importante que eu estava observando é, quer dizer, muitas manobras que fugiram até do que determina regimento, legislação, quer dizer, votação em dois turnos muito rapidamente, você modificar o texto sem voltar para a casa autora, a casa revisora, algumas mudanças esquisitas, até do ponto de vista do Supremo também, por exemplo, o Supremo deliberando sobre uma questão que é muito do legislativo, quer dizer, essa questão das filiações, das candidaturas avulsas, quer dizer, como que vocês percebem toda essa questão institucional que começa a embaralhar cada vez mais? Começou no caso do Aécio Neves, isso se tensionou mais, quer dizer, o choque entre os poderes, que poderia ter deflagrado uma crise institucional um pouco maior se o Senado não tivesse recuado. Como que vocês estão vendo toda essa situação institucional? Primeiro, Paulo, né? Isso é um fenômeno interessante. Você está tendo, de um lado, usado as duas expressões, mas é verdade, de um lado você está tendo a politização do judiciário. O judiciário toma posições políticas. Como você está tendo a judicialização da política, com a política recorrendo sempre que se sente ameaçada, no sentido do interesse dela, está correndo para o judiciário. E isso, em algum momento, vai ter que ser corrigido, cada, digamos, macaco do seu galho. E foi um pouco aí dessa tentativa, acho que o Senado fez, enfim, de última hora, né, Marcos? Enfim, a gente teve o primeiro movimento do afastamento do Aécio, aí o Eunício Varay disse que vai pautar no calor do momento, vai tentar reverter isso. Pensou um pouquinho melhor, deu uma chance do Supremo... Começou com a Carmen Lúcia. Começou com a Carmen Lúcia, deu uma chance do Supremo tomar a decisão no dia 11, mas aí no dia seguinte volta a falar que se o Supremo não reverter a decisão, ele vai colocar de novo para o autor. Enfim, a gente não chegou, acho que numa crise institucional, mas chegou às portas dela. Uma guerra fria institucional. Uma guerra fria institucional, acho que é um pouco nessa linha. E pensando na reforma política, acho que foi também uma resposta do Congresso, que se sentia ameaçado, se sente ameaçado com esse sentimento anti-estábil, que existe, anti-político, a fazer modificações que mudassem o que foi a eleição de 2016. Acho que ninguém gostou do que foi aquilo, a experiência para os políticos, eu digo, de 2016, com financiamento com recursos escassos, não agradou esse Congresso que está aí. E eles tentaram fazer uma modificação que permitisse a essa classe que está lá permanecer na cadeira. Acho que as mudanças que eles fizeram caminham um pouco para essa direção. A criação do fundo ajuda a manter os partidos grandes e quem já está lá, que vai acabar escolhendo como vai dividir o dinheiro. Agora, o que eu teço é o seguinte, a gente tem que olhar que as eleições passadas... As municipais, você disse? Não, as gerais. As gerais. Apesar de tudo, elas tiveram muito caixa 2. Houve risco de caixa 2. Agora, o risco realmente é menor. Não sei se as empresas vão se arriscar mais a caixa 2. Mas a eleição, tanto que o cálculo é que, na verdade, as eleições não custaram 5 bi. Isso foi só o declarado, né? É. Custaram de 10 a 15 bi. Agora, um pouco complicado. Outro ponto da reforma política, a gente fez um levantamento, eu preciso de ajuda aí do Paulo nos últimos dias, para fazer um levantamento sobre como teriam sido as eleições de 2014 se as regras de coligação, de finanças e coligações e cláusulas de desempenho tivessem sido aplicadas. Obviamente que estratégias mudam com as mudanças de regras, mas, para a gente ter uma ideia, no caso das coligações, a gente percebeu que só o PMDB ia ter controle de três bancadas estaduais inteiras. O PT ia ter controle de uma, o PSDB de outra. Quer dizer, qual que pode ser o efeito geral de tudo isso? O que vocês estão esperando? Tanto de estratégia dos partidos para se adequar a isso, para atingir o quociente eleitoral por vias próprias, senão não vai ter nenhum assento naquele Estado. E também, qual é o risco de também, você reduz a pulverização da Câmara, mas, ao mesmo tempo, você pode reduzir uma questão de representatividade. Como vocês veem esse dilema todo? Acho que só, primeiro, importante pontuar que essas mudanças vão valer, principalmente das coligações, a partir de 2020. Essa primeira eleição, agora, de 2018, ainda vai ser valendo com os coligados. O que vai valer a partir de 2018 é a cláusula de desempenho, que, pouco a pouco, vai aí minando um pouco as siglas menores. Vai minar bastante, possivelmente minar muito. São 18 só dos 35 partidos hoje registrados que recebem recursos do fundo partidário regularmente. Só 18 mantém esses recursos, considerando a votação de 14. Exato, 14. Vendo isso em 2018, mas a ideia é que não fique muito longe disso a partir de 2019. Isso, pouco a pouco, vai evitando as chamadas legendas de aluguel. A gente que não tem uma ideologia clara. Partido como modelo de negócio. Modelo de negócio, para oferecer tempo de televisão e para se custear, se autofinanciar com o fundo partidário. Esse é um primeiro ponto. Das coligações, acho que eles vão fazer esse teste em 2020, vão ver como fica. E se for o caso para 2022, se isso se mantiver até 2022, vai ter que mudar a estratégia. A gente já via com a possibilidade de aprovar em 2018, deputados da Paraíba, por exemplo, que é um dos casos em que você teria só dois partidos ultrapassando o quociente. Fala, pô, a gente vai ter que se dividir. A gente é em 12 deputados, vai ter que ir seis para cada lado para conseguir fazer com que todos sejam eleitos. Senão, você vai ter só dois partidos. A estratégia desses partidos vai mudar muito. A estratégia de composição local vai ter que se alterar bastante. Agora, o que você pode começar a ver já de uma vez é uma certa migração partidária. A janela vai ser bem intensa. Vai ser intensa exatamente porque, para não correr risco, o deputado já vai para o partido mais forte. Exato. E acho que deve ter também uma questão como o financiamento vai se passar pelos comandos partidários. Muito deputado vai negociar o seu financiamento de campanha nessa migração. Poxa, eu estou apertado aqui, não me dou bem com a executiva, não me dou bem com o presidente do partido. Deixa eu ver se eu consigo pular para outro partido em que eu consiga me ajustar melhor, achar uma brecha aí para ter garantido o financiamento que é a sobrevivência dele no ano que vem. Agora, como você não mudou certas coisas? Cresceu a força dos comandos partidários. Bastante. Porque eles que estão com a chave do cofre. Quer dizer, fica ainda mais impermeável a questão do ingresso de figuras novas na política. Porque você tem que ser privado. Eu acho que tudo isso aí é um sopro de sobrevivência para quem está lá. Pode ser que haja uma coisa que ninguém pode pensar pelo eleitorado. Mas a renovação deve ser pequena. É um pouco do que a gente chegou até a falar aqui em algum programa no passado. Nenhuma mudança que eles próprios fossem aprovar lá agora seria feita para dificultar a vida deles. Feita para garantir quem está. Exato. Esse foi sempre o norte deles, enfim, da reforma que eles tocam é se manter, se perpetuar no poder. A própria lista, ela era apontada por alguns cientistas políticos como um modelo até razoável, mas desde que você tivesse alguma democracia interna nos partidos, o que não havia. Não havia não. Nesse caso, a lista seria pior. Exato. Porque ela teria um papel parecido até com o próprio distritão. Quer dizer, os caciques escolhem quem vão ser os candidatos e pronto. O distritão também seria esse modelo se você leva em consideração que os recursos são escassos, não tem verba privada, só tem verba pública, que vão ser destinados aí, vão ser escolhidos pelos próprios caciques. Mas você tocou num ponto importante, quer dizer, os partidos grandes se beneficiam. Você acha que o PMDB vai ser uma super bancada na próxima eleição? Como que vão se comportar esses partidos? Aí também vai depender da bandeira desse partido. Quer dizer, um partido, dependendo do discurso, ele não vai ser, não vai longe. Você pega hoje, o PMDB é o partido do presidente da República, o presidente da República é o péssima imagem. Então, isso não é bom para ele. Você pega o contrário. O PT é um partido contra o presidente da República, tem lá todos os seus outros problemas, mas pode se beneficiar desse discurso. Entendeu? Pode se beneficiar desse discurso. Porque uma coisa que está muito clara, independentemente de tudo isso, e que por isso que eu digo que essa eleição, na verdade, é uma incógnita total, é o seguinte, o eleitor está insatisfeito. Com tudo e com todos. E pegando esse ponto de o PT se beneficiar, hoje a gente vê o Lula é um dos beneficiários da rejeição ao Temer, né? Exatamente. Parte dessa intenção de voto no Lula é um pouco de comparação. Enfim, tem N motivos diferentes, a conjuntura era outra lá atrás, mas acho que parte desse eleitor do Lula... do próprio governo dele, mas é muito isso, ele é muito... Todas as pesquisas indicam que ele lidera, no primeiro e no segundo tudo. E tem um fator curioso, né, que a mesma daftafolha que foi divulgada no fim de semana, colocou que uma maioria, 54%, se eu não me engano, gostariam... Acredita que ele deveria ser preso. Ao mesmo tempo ele lidera as pesquisas. Existe uma... Não, muita contradição na cabeça do eleitor também. Muita contradição, porque a pesquisa é muito longa. É muita pergunta, então confunde o povo. A gente estava, na semana passada, a gente recebeu o diretor da Ipsos, o Danilo Cersósimo, ele falou até que existe uma volta no consciente do eleitor dessa questão do rouba mais faz, que pode ganhar mais força aí, no sentido de crise econômica e tal, e que o presidente estaria também se beneficiando um pouco desse movimento. Vocês também concordam com essa observação, com essa avaliação? O rouba na faz, não, mas eu digo o seguinte. É óbvio que você percebe que está melhorando a situação econômica. Não explosivamente, como o Temer acha que está, mas está melhorando. O desemprego caiu, a inflação está muito baixa, isso significa mais receita, etc. E isso pode ajudar. Pode ajudar, sim. Os candidatos com alguma aura governista, mas com uma boa imagem. Acho que, enfim, pegando essa parte do rouba mais faz, é uma coisa que muita gente fala, mas acho que há um sentimento que foi iniciado aí com as operações recentes, com o Aécio sendo pego em gravação, com a equipe do Temer sendo pego em gravação, de todos os partidos, que se consolidou um pouco da imagem de que a corrupção está espalhada por tudo. E aí entra essa questão comparativa do sujeito que pensava lá no governo Lula, enfim, a situação, de novo, por conjunturas externas favoráveis, porque ele acertou no início, porque distribuiu o reino, enfim. Mas lembrava daquilo e lembra de como está a economia, enfim, nesses últimos meses. As coisas vão melhorar, mas ainda, acho que na ponta final, a sensação de melhor ainda é muito incipiente, ainda vai crescer isso. Nessa comparação com, na cabeça do eleitor, a classe política inteira contaminada, ele fala, bom, eu vou no que me parecia mais, enfim, mais produtivo para mim no passado. E aí, nessa comparação, ele vai de Lula. Mas concordo com o Zé, as coisas vão melhorar um pouco, as perspectivas, as projeções econômicas indicam um crescimento um pouco melhor para 18, o emprego deve ter uma retomada, isso com alguém com uma imagem razoável, mas é que não esteja enlameado aí na Lava Jato. Se soubesse aproveitar dessa, comunicar direito e se aproveitar dessa melhora econômica, enfim, há um espaço aí para crescimento, com certeza. Tanto que o PSD do Vinícius Kassab sonha com a candidatura do Meirelles. E ele também sonha, né? Muito, né? Ele também sonha há muitos anos, mas muitos anos. Então, isso aí é um jogo, né? Que vai ser muito definido, eu acho que nos primeiros meses do ano. Por enquanto, só, Valente, ainda está numa fase de jogar tudo para cima e ver o que sobra, né? Ver o que vai sobrar. Então, o PT tem o Lula, mas fala em Haddad, fala em Jax Wagner, o Meirelles aparece candidato, dali a pouco o DEM fala que o ACM Neto não vai ser candidato ao governo, não quer ser candidato à presidência, Alckmin e Dória brigam por aqui. É um momento de jogar tudo para cima e, como o professor José falou, a gente vai ver, enfim, no início do ano, ver o que sobra, né? José, ao mesmo tempo, muitos leitores aí comentam que, pô, vocês não falam direito do Bolsonaro, não sei o que. Eu acho que as pesquisas, elas dão a necessidade de a gente também discutir esse tema. Como que você vê a candidatura do Bolsonaro nesse momento? Ele foi, agora, para um evento religioso importante lá no Pará, recebido, ovacionado, carregado, fez um discurso de armamentismo da população, de divisões. Como que você percebe o potencial do Bolsonaro como um candidato? Eu acho que ele está no limite. Eu não creio que ele vá passar, não, porque a sociedade brasileira, se você pensar bem, por mais que ela coisa, ela não é radical. E ele quer mudar o discurso, mas eu acho que ele vai pesar. Se ele tiver o que se fala aí, 15%, vai pesar. Pode roubar de um dele para outro. Mas não creio que ele vá mais longe que isso. E pensando, por ser que o país entrasse num parafuso total. É isso, quanto maior a crise, melhor para ele, né? Se as coisas começarem, a economia recuperar de fato e o sentimento geral de insatisfação reduzir um pouco, concordo com o Zé, acho que aí ele tende a ter menos espaço para crescimento. E um ponto que é interessante pensar, o 89 diz, pô, mas o 89 o Brasil elegeu o Collor. Mas naquele momento o Collor, comparado ao Lula, parecia opção segura, entre aspas, para a população. O Lula que causava espanto, que ninguém sabia direito como ia e o Collor tinha um discurso um pouco mais alinhado, mais, enfim, mais atrativo. Mas o Collor era a segurança naquela época, não era que o Collor era visto na comparação como alguém, enfim, distante aí do seguro. Depois o seguinte, o que pensa o Bolsonaro de fato, além dessas ideias radicais dele? Ele se diz que ele pensa muito como PT em termos de economia. Então, eu descarto a figura do Bolsonaro. Eu não descarto alguém que venha de fora. Ele é ele. Se fala em Joaquim Barbosa, não acredito tanto, mas sabe, alguém que venha de fora. Se o, digamos, o estabelecimento político não tiver o nome, pode ser que alguém, o estabelecimento político, pode alguém que fure esse cerco. Não é isso? Que pode ser o Joaquim Barbosa, pode ser o Meirelles, que não é do Estado político. A própria Marina captura um pouco desse sentimento, né? A Marina herda até muitos votos do Lula quando ele não é candidato. É a que mais herda. A pesquisa da Tafolha até mostrou isso no último levantamento. Tem aí o Ciro, que joga de todos os tipos, né? O Ciro é radical para... Agora a gente brinca também com o Lula, com o PT, né? É, o Ciro joga de vários lados. Ele é radical quando interessa, ele modera quando não interessa, ele critica o Lula quando interessa, ele elogia o Lula quando interessa. O Ciro é um franco-atirador. Não creio nele, mas é o que eu estou falando. O espaço está aberto. Se não houver uma ocupação de alguém em coisa, o espaço está aberto. A pesquisa também mostra, a gente falou do ex-presidente Lula, quer dizer, liderando as pesquisas, mas ao mesmo tempo alimentando uma rejeição enorme. Por mais que a rejeição tenha caído um pouco nas últimas pesquisas, como o Ipsos mostrou e tal, continua elevada. A popularidade melhorou um pouquinho por conta também das próprias campanhas, as caravanas, enfim. Como que vocês veem a viabilidade da candidatura do Lula? Se ele for candidato, ele vai para um segundo turno? Ele corre risco de não ir para um segundo turno? Ele pode ir. Agora, 30%, dependendo do número de candidato dos candidatos, não garante segundo turno. Eu acho que a candidatura dele vai existir. Acho muito difícil que ele seja bloqueado como candidato. Não sei, eu não tenho impressão que ele não vai receber a segunda condenação. E eu tenho a sensação que mesmo que ele receba a segunda condenação, ele ainda vai tentar manter o discurso de candidato, vai recorrer ao TSE, vai recorrer ao STF, vai tentar, de alguma maneira, se colocar como candidato, que seja pendurado por uma liminar, para, enfim, para ocupar esse espaço mesmo, fazer barulho, continuar ocupando espaço. Precisa. Ele não criou herdeiros. A candidatura dele é importante até para a formação de deputados, para a eleição de deputados, senadores. Exatamente. Fazer uma boa bancada. E os herdeiros que se falam não chegam a empolgar. Que é o Haddad e que é o... O Jacques Wagner. O Jacques Wagner. Não chegam a empolgar. E acho que... Quando eu digo não chegam a empolgar o partido. Não é o... Nem o eleitor, né? Nem o eleitor. Nem a ponta final, né? Todos são restritos, regionais, digamos, ainda. E acho que para o Lula, o potencial de transferência de voto dele, enfim, agora é menor do que seria as vésperas da eleição. Se ele, enfim, admitir que não é candidato, admitir que, de fato, vai correr o risco de não ser e já tentar agora começar a campanha de um outro nome de dentro do PT, acho que é ruim para a estratégia dele. Faz mais sentido que ele se mantenha mesmo como candidato, ainda que condenado, ainda que tentando se pendurar numa liminar e só ir na véspera tente fazer essa transferência. Me parece que teria mais efeito isso do que agora, um ano antes da eleição, ele começar a falar em algum nome para colocar no lugar dele na chapa. Falou o João Doria, né? Independente se o Lula participar ou não da eleição, ele vai ser figura importante... É, ainda tem essa definição aí, entre Alckmin e Doria, que eles tiram votos. Essas coisas precisam ser pensadas. Eles vão ter um percentual, já mostraram que vão ter um percentual de voto. Quer dizer, outra definição, o PSDB... Muito difícil que o PSDB não venha como candidato, seria. Então, agora, o potencial de transferência do Lula foi muito bom, por exemplo, com a Dilma. Mas por quê? Porque a Dilma era uma desconhecida. Então, era a palavra dele. E a palavra dele era mais forte, né? Era muito forte. E apoiada pela máquina do governo. Agora, vai falar no Haddad, já é conhecido. Vai falar no Baiano, já é conhecido. Então, eu tenho muitas variáveis. Muitas variáveis, só não vejo realmente um negócio absolutamente que sair do bolso do culete. Quando eu falo do bolso do culete, assim, de repente... Vou te dar um exemplo. Um empresário tal. Sabe? Um nome fora... O Luciano Huck, que se fala muito, né? É, é. O Luciano Huck. É, são conversas que você vê que não tem condição. Cara fora do establishment. Dificilmente. Como vai manejar também um sistema político, como a gente falou, né? Um sistema... A câmara mais pulverizada do mundo. Quer dizer, você precisa fazer negociações, às vezes, quase individuais. Por bancada, por estado, por partido. Fazer uma coalizão cada vez maior para poder ter maioria. Quer dizer, vai ser bem complicado, né? Se você não souber manejar isso, vídeo exemplo de Dilma Rousseff, nessa seleção, vai ser bem difícil conseguir se manter no poder, né? É, não é uma situação simples. A gente pega um forasteiro lá em Brasília para sentar frente a frente com figuras do Congresso. Não é uma situação simples que diria, pô, quem colocar lá consegue lidar e consegue tocar o Congresso. É difícil, né? Não é fácil, não é fácil. Entendeu? Então, eu não acredito nesse salva-pátria, no sentido de que aparece o nome. Você citou o nome, eu acho inviável, mas Luciano Huck. Ou outro qualquer aí. Alguém do mundo empresarial, do mundo acadêmico. Que queira, né? Tipo, Odessa Carvalhosa. Que já se lançou, não é isso? Tem. Primeiro que ele não tem resposta no mundo político. E segundo, porque... como? E aqui no Brasil, me parece que assim, as estruturas partidárias ainda fazem muita diferença na eleição, né? Enfim, a gente tem questão de redes sociais, mídias sociais, que acho que tem um peso crescente. Pouco a pouco vão conquistando espaço na definição de voto, ocupando espaço no debate público. Mas ainda faz muita diferença no Brasil você ter uma estrutura partidária, ter capilaridade, ter deputado no interior dos 27 estados que te apoia e ter prefeito que faça campanha por você. Acho que isso inviabiliza um pouco uma figura de fora, de um partido pequeno, sem estrutura, a conseguir, enfim, se projetar de maneira a conseguir ser competitivo de fato. O Paulo não era um desconhecido. Ele tinha um partido pequeno, mas que eu dou com outros. Agora, vai, vai lá. Não é possível. Não é possível. Essa ideia de que vai surgir alguém de fora do sistema político é sonho. Se alguém sonha com isso. Acho que as candidaturas avulsas também caminhavam um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, você não precisa de uma estrutura partidária para se candidatar. Tudo bem, você tem o direito de se candidatar, mas você não vai conseguir governar. Ao mesmo tempo, embaralha também essa questão da distribuição dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Como que vai funcionar tudo isso? O tempo de TV. É uma loucura, né? Vocês acham que teria viabilidade no sistema que a gente tem hoje, essa questão da candidatura avulsa? Não, não acredito. O tempo de TV está aí. Ele já tem valor. Por mais que você tenha tirado, ele tem valor. Entendeu? Ainda. Então tem que ter uma mini estrutura partidária. O mínimo. Você falou, deputado estadual, deputado federal, catando votos do interiorzão, que apinga três votos aqui, cinco ali, isso conta. Você faz aquela conta. São Paulo, Minas e Rio tem 40% do eleitorado. Mas 40% do eleitorado desse ano não vota coesamente em fulano de tal. É isso. Então, sabe? É o pinga-pinga do voto. Ou seja, o sistema político aí é cada vez mais confuso, regras que a gente ainda não sabe quais vão ser os efeitos de fato nas próximas eleições, legislaturas, e no meio disso uma briga entre poderes, escândalos de corrupção aí sendo investigados. Não vai ser muito fácil, né? Tem muitos assuntos. Não vai ser muito fácil entender uma coisa de Brasil nesses próximos anos, como nunca foi, né? É, eu converso às vezes com as pessoas de fora, ligadas, de embaixadas, de consulados, estão bem confusos, bem confusos. Mas não é virtude, ou não é defeito, nem virtude, que nós também estamos bem confusos. Não é privilégio deles, né? Não, não. Preocupante é quem tiver alguma certeza nesse momento. Obrigado para vocês aí que participaram desse debate. A gente conversou com o jornalista José Márcio Mendonça e com o analista político da XP Investimentos, Paulo Gama. O programa Conexão Brasília vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Se você gostou, compartilhe o vídeo para a gente discutir mais política aqui no Brasil. Viu que a discussão é bem complicada, né? É um tema muito complexo em se falando de Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Esperamos contar com a sua audiência na semana que vem. Até lá.